61,6% da população penitenciária do Brasil é de negros e pardos. Os jovens negros também são as maiores vítimas de violência no país. De acordo com o Atlas da Violência, de cada 100 homicídios aqui no Brasil, 71 tem como vítimas negros. Para falar sobre o assunto, a gente recebe a pesquisadora do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, Genaí Alves. Genaí, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite. O dia da consciência negra é um dia de celebrar ou um dia ainda de lutar e muito? Um dia de luta, né? O dia da consciência negra, ele comemora, né? Ele vem para comemorar, na verdade, o aniversário de morte de zumbi, como foi falado anteriormente. Foi instituído primeiro no calendário escolar em 2003, mas ele só vem oficialmente a compor o calendário nacional em 2011, através de lei. E alguns estados, algumas capitais, ela é feriado municipal, né? No caso de Natal, infelizmente, não é. Mas nós temos alguns exemplos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, João Pessoa, que a gente tem, sim, esse dia marcado no calendário municipal como um feriado que marca um dia de luta, né? Um reconhecimento importante, né? Um reconhecimento muito importante. Eu falei desses dados aí, são dados que, de fato, assustam. São dados gerais do Brasil. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a realidade é parecida? A realidade, digamos que no Rio Grande do Norte seja pior, né? A gente tem dados que, infelizmente, a gente não consegue comemorar em relação à população negra, né? Nós temos aí, aproximadamente, segundo dados do IBGE, 54% da população como negra, Mas as maiores violências, as menores oportunidades, os menores rendimentos, né? A maior taxa de desempregados são da população negra, né? E a violência e o encarceramento, como você falou, são os dados mais alarmantes, né? Ano passado, em 2016, a gente teve aí, em relação à juventude negra, por exemplo, quase 90% dos jovens que faleceram, que foram assassinados aqui no Rio Grande do Norte, foram jovens negros. O Atlas da Violência, ele vem falando que essa trajetória de aumento da violência em relação à população negra aqui no Rio Grande do Norte, nos últimos 10 anos, na verdade, entre 2005 e 2015, cresceu mais de 330%. Então, nós temos, realmente, uma situação bastante alarmante no Rio Grande do Norte, né? E a guerra às drogas, né? Que vem também como uma desculpa para o encarceramento da juventude. Você falou dos dados gerais da população encarcerada, mas quando a gente vai avaliar somente a juventude negra, por exemplo, aquela de 18 a 29 anos que está no sistema penitenciário, a gente vai ter aí números bem maiores, maiores que 70%. A gente está falando da questão da violência física, né? Na verdade, existem vários tipos de violência, né? As violências simbólicas, a violência física. A violência de gênero contra as mulheres negras, né? A gente viu aí duas mulheres belíssimas na reportagem, mas falando tudo o que elas sofreram ao longo da vida por conta do racismo. É verdade. Agora, quando a gente fala desses números de homicídio, dos feminicídios também, que são maiores na população negra, desse encarceramento, a gente também tem na população negra, os próprios dados revelam isso, uma negação ao acesso, do acesso a serviços básicos, essenciais, que deveriam ser ofertados. Saúde, educação, lazer, enfim. Essa negação, esse não acesso a esses serviços, é um fator preponderante para que, chegando à juventude, chegando na idade adulta, essa pessoa seja vítima de violência, vá parar na cadeia? Sim. O que é que a gente coloca, né? O movimento negro e todos os movimentos sociais antirracistas colocam, né? A população negra vive numa condição de bastante desigualdade no Brasil, que a gente chama desigualdade racial, que não está atrelada apenas a uma questão de classe, mas também de classe, né? Ligada à pobreza. Então, todo o processo em que a população negra foi colocada aqui, foram sequestrados de África, escravizados. Então, historicamente, foi uma população negada de direitos. Então, quando a gente vai avaliar também, hoje, é uma população que tem a menor escolaridade, é uma população que ainda tem menos oportunidades de entrar no ensino superior, né? Ok, que tudo bem, nos últimos anos a gente teve o avanço da política de cotas, que aumentou a população negra nas universidades públicas, isso é verdade, mas ainda há uma desigualdade muito grande, que a gente ainda precisa de muitas políticas afirmativas e reparativas para avançar. Para se ter uma ideia, gente, uma ONG britânica fez uma pesquisa, e aqui no Brasil, negros e brancos só devem chegar a um pé de igualdade salarial no mercado de trabalho em 2089. 2089. Isso, levando em consideração, né, que a gente teve a última pesquisa aí da penagem contínua, que saiu na semana passada, falando que no último trimestre o número de desempregados é de 63%, a gente sabe que também há desigualdades entre os salários recebidos, mesmo ocupando os mesmos postos, entre pessoas brancas e pessoas negras, né, e entre homens e mulheres também. Entre homens e mulheres. Então, a gente vê que essa desigualdade ainda vai permanecer por algum tempo. Desigualdade, racismo, preconceito, a gente viu agora aí um caso que chamou a atenção de muita gente, de um apresentador de TV, que foi afastado pela emissora porque viralizou um vídeo onde ele supostamente faz ataques racistas a um grupo de pessoas. Por outro lado, teve gente que disse que a emissora foi exagerada, que a emissora tomou uma atitude muito severa. Por que a gente ainda passa a mão na cabeça do racismo? Por que a gente ainda aceita tanto? É uma impressão só minha ou, de fato, a sociedade brasileira ainda aceita muito? É uma dificuldade brasileira não reconhecer o racismo, né? Aqui ainda permanece o mito da democracia racial, onde é o paraíso das três raças, onde brancos, indígenas e negros convivem harmoniosamente. Isso não é verdade. Nós sabemos quem são as populações mais exterminadas nesse país. Infelizmente, o racismo é uma questão seguinte, todo mundo conhece alguém racista, mas ninguém é racista. Ninguém reconhece o racismo. O racismo é realmente velado. Então, eu particularmente acredito que a atitude da emissora também não vem de graça, porque ela sabe que as pessoas, que a população negra iria questionar tal atitude do apresentador, então ela, por si, já tomou uma atitude mais severa, mas nós vimos aí diversos colegas o defendendo e dizendo que foi apenas uma brincadeira. Então, até quando nós suportaremos brincadeiras de tal tipo, né? Racismo é racismo e precisa ser reconhecido como tal e é crime. É verdade. Ginair Alves, ela que é pesquisadora do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, muito obrigado pela entrevista e o caminho é longo. Obrigada. Muita força para você também, como apresentador negro, nos representa. Obrigado.